Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wilson, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Trago hoje pra vocês aqui o tutorial de uma máquina de uma farm de vacas muito boa aí Pra versão 1.11, pra mais do Minecraft, cara A partir da versão 1.11, pra quem não sabe, quando a gente acumula mais de 25 mobs de um bloco Basicamente o jogo tem que matar um deles pra poder liberar espaço, cara E alguma das minhas farms que eu fiz anteriormente, ela meio que parou de funcionar por causa desse sistema E hoje eu toco pra vocês aqui uma atualização de uma máquina muito legal, cara Gente, essa máquina utiliza muita pouca redstone, cara Realmente muito pouco mesmo, e pela qualidade que ela te oferece E pela praticidade de tá farmando, te dando couro e carne cozida ainda por cima, né gente Bom pessoal, bora lá, vamos começar aqui mostrando pra vocês como que essa máquina funciona antes de ir pro tutorial Basicamente, cara, essa farm é muito simples Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ela tem um sistema bem maior aqui de capacidade de mobs Ou seja, temos aqui 3 blocos, cara E nesses 3 blocos aqui, no caso, o do meio é meio que insignificante Porque elas não, elas, porque elas não costumam ficar aqui no meio quando você começa a reproduzir elas Mas basicamente, cara, temos aqui uma capacidade de 50 mobs Ou seja, meio que dobrou em relação aí, o update até 1.11 Que a gente só consegue ter 25 mobs e um slot só, né Então como que funciona? Você simplesmente ativa aqui, é você vai, cara, e reproduz as suas vacas Olha só, reproduziu aqui, pá, reproduziu, beleza, cara Então os filhotinhos vão meio que escorregar aqui na água, pessoal E eles vão descer lá pra baixo, olha só que legal, cara Eles vão descer lá pra baixo E quando eles descerem lá pra baixo, o que que acontece? Eles vão crescer, né Aí você simplesmente vem aqui, pessoal, aperta o botão E a lava que vai sair vai matar as vacas, cara E quando as vacas morrerem, os itens, pessoal, serão dropados aqui dentro do baú Gente, basicamente é assim que funciona essa farm E uma coisa bem legal, cara, é que a parada é o seguinte, gente Como a gente tem 50 mobs aqui, a cada 50 a gente consegue estar reproduzindo 25 vaquinhas Porque elas podem cair mais ou menos iguais aqui na parte de baixo, né O que é muito interessante Então se crescerem todas as adultas, você ainda pode ter a opção de tentar reproduzir elas aqui ainda Ou seja, você vai conseguir, pessoal, farmar muita vaca mesmo E pessoal, mas agora essa farm também é que você consegue estar farmando carne crua E use, como assim? Supondo que você quer apenas farmar carne crua Ou então você quer travar aqui e farmar apenas vaca grande Porque você não juntou ainda a capacidade total Você vem aqui, trava essa strap, ó Travou ali, travou ali O que que acontece, cara? Nem o filhotinho vai descer mais Então você vai só estar farmando vaca adulta, cara E o mais legal é que você consegue estar matando elas aqui Por causa da questão do 1.11, pessoal, você mata as adultas Olha que legal, cara Você mata as adultas, cara E você consegue, pessoal, estar dropando a carne crua Gente, essa farm aqui é a farm mais completa que você pode ter em relação à vaca E não acaba por aqui, gente Você pode simplesmente estar matando elas também com a espada Pessoal, pra quem não sabe, o loot em 3 a gente dropa muito mais item, né E caso você queira matar com o loot em 3 Sem estar utilizando aqui o matador automático Simplesmente aproveite aqui essa lateral pra poder matar na espada, cara Olha que farm 100% completa O modelo 100% feito por mim, cara Inclusive eu fiz na minha série survival de Minecraft E galera, olha só o tamanho do circuito É simplesmente muito econômico, gente Então, gente, basicamente é isso Deixa o like no vídeo pra me ajudar E bora para o tutorial Bom, pessoal, vamos começar a fazer aqui nossa farm de vaca Vamos começar primeiramente definindo o local pra estar fazendo ela, né Pronto, o local definido O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui, pessoal, dois blocos quaisquer Pessoal, lembre-se Eu tô utilizando aqui bloco de ferro e bloco de ouro apenas por visualização Pode estar utilizando pedra mesmo Cobblestone, stone, que não tem problema Mas, pessoal, a parada é o seguinte, você vai levar primeiramente Dois blocos aqui de altura, certo? E vamos estar colocando aqui, pessoal, dois botões Esses blocos aqui vai ser o bloco que vai estar ativando todo o circuito Beleza? Nosso próximo passo é subir aqui do lado De cada lado, no caso, né Uma parede com dois blocos de altura E mais dois blocos de altura pra trás Beleza, cara? Perfeito Vamos pegar aqui agora, pessoal Um bloco que é opcional Caso você queira ver ali os móveis Mas se não quiser pode ser também só o bloco sólido Que não tem problema Vamos subir aqui, pessoal Três blocos de altura de vidro E vamos voltar aqui por cima E depois descer mais três blocos de altura E basicamente temos aqui, pessoal O nosso visor de toda a farm, né? Bom, nosso próximo passo agora É fechar essa lateral com três blocos de altura Beleza? Aqui também é a mesma coisa Um, dois, três Beleza, cara Na parte de trás, pessoal É muito simples Vamos vir aqui e vamos colocar um bloco aqui na parte de trás Um bloco pra cá Um bloco pra cá Vamos pegar aqui agora um ejetor Que é o que tem a boquinha redonda E colocar, pessoal Virado pra dentro desse tubo que a gente fez Colocou o ejetor Fecha aqui em cima Perfeito A mesma coisa do outro lado, olha só Ejetor Bloco em cima Perfeito Aqui você vem, coloca mais um bloco pra cá Beleza Aqui mais um ejetor Que vai ser o ejetor que vai liberar água aqui dentro E você fecha o chão Cara, perfeito Aqui a nossa cápsula já tá pronta Vamos começar a trabalhar agora no circuito E também nos sistemas aqui de torpedo E só o resto agora é muito simples, cara O que você vai fazer agora? Por exemplo A gente quer estocar aqui em um baú que vai estar aqui na parte da frente Vamos quebrar aqui o piso Quebramos aqui E mais dois blocos na parte da frente E botamos aqui, pessoal Um baú duplo E depois ligamos aqui com mais um funil Beleza A mesma coisa do outro lado Gente, vale ressaltar que a parada é a seguinte Vocês podem estar ligando essa farm aqui Em um separador de itens bem mais bem feito E coisas do gênero Pessoal, se você não conhece a minha série Survival Na minha série Meu Mundo de Minecraft Assista Porque lá eu fiz um separador disso aqui Na minha farm E ficou realmente muito bom Então o link vai estar na descrição do vídeo Junto aí com outros tutoriais E outras ferramentas Pra você poder estar utilizando aqui nesta farm Certo? Funil, pessoal Colocado agora todos os itens que cai Que vai parar pra dentro desses baús Que estão aqui nesta região Bom, agora a gente vai pegar, pessoal A trapdoor Que neste caso pode ser Tanto uma trapdoor de ferro Gente, não utilizando de madeira Porque madeira pode pegar fogo, certo? Ou então uma slab, beleza? Mas eu preferi a trapdoor Porque a separação dela aqui é certinho E também, pessoal Não me recordo se com a slab ainda funciona Mas creio que sim Colocamos aqui a trapdoor Cara que vai separar o filhote adulto Do filhote pequeno Filhote não é adulto, né, cara? Então, pessoal Basicamente a trapdoor Vão servir pra estar separando A vaca adulta Dos filhotinhos pequenos, beleza? Vamos, pessoal Fazer agora a seguinte coisa A gente presta bastante atenção Que essa parada é muito importante, ó Coloca dois blocos Temporalmente aqui no meio Você vem, pega o trapdoor Bota ligado a esses blocos A gente não botem aqui nesse canto Nem ali Tem que ser, pessoal Ligado nesse bloco Pra que quando a gente for fechar ele O que que acontece? Olha só Pegamos aqui duas lavancas, né? Quando a gente, pessoal Fechar essa parada Ele trave aqui nessa região E não trave ali na outra Porque, pessoal A partir dessa travinha Que a gente consegue Tá farmando mais mobs aqui em cima E não deixando aqueles Que os filhotinhos caiam aqui embaixo, né? Então você vem Ativa Ativou, beleza O adulto vai ficar preso Enquanto o filhotinho vai passar aqui por debaixo Show, cara Agora você vem Fecha aqui na lateral, ó Um, dois, três Aqui Um, dois, três Beleza Só tá a cavaca aqui dentro, cara E tá funcionando perfeitamente Vamos pegar aqui agora O nosso balde de água Vamos lá, ó Balde de água Agora a gente vai pegar aqui O balde de lava Aqui na parte de baixo E mais um balde de lava Lá na parte de baixo Agora a gente vai começar A trabalhar aqui Nosso circuito de redstone Que é muito simples Galera O circuito aqui de redstone É muito simples mesmo, cara É uma coisa bem básica Olha só O que que a gente vai tá fazendo, ó Vamos pegar aqui, pessoal Tirar esse bloco daqui E botar um pistão grudento Virado aqui E mais um bloco de redstone O que que vai acontecer aqui, gente Nesse caso, ó Tá vendo que ativou a água Você, pessoal Apertando aqui no botão O que que acontece O pistão vai empurrar o bloco E quando o bloco voltar Vai ativar o ejetor Apertou de novo, cara A água vai sair E basicamente é assim Vamos fazer, pessoal Agora o nosso sistema da lava Que também é um sistema Muito simples mesmo, velho Vamos pegar aqui Observador Cerca E redstone Gente, basicamente É só isso que a gente vai tá utilizando, velho Olha só Que básico, gente Olha só Pessoal, vamos vir aqui Vamos quebrar esse bloco Vamos botar aqui uma cerca Mas nem precisava quebrar, não Só botar a cerca aqui mesmo Você bota a cerca Pega aqui e bota um observador pra cá Então esse pontinho vermelho aqui Que é o pontinho que vem a dar energia Vai ficar virado para trás Beleza É isso aqui que a gente quer Agora você vem, pessoal Bota um bloco sólido aqui na parte de trás Que vai ser o bloco que vai tá energizado, né Você pega agora, pessoal A redstone E olha só que simples, velho Você vem, olha só Gente, olha que básico Liga a redstone daqui Mas não precisa nem ser aqui, não, cara Você simplesmente vem, ó Liga aqui atrás Olha que massa, cara Você liga aqui atrás Liga aqui e faz essa pequena estradinha aqui Olha só Redstone daqui pra cá E daqui Gente, basicamente É assim que funciona o circuito Na minha base eu fiz a seguinte coisa Eu simplesmente botei essa redstone pra cá Aqui assim Depois quebrei o circuito Pra ficar não ligado uma na outra Esse bloco é energizado Manda o sinal dessa redstone pra cá Pra cá assim E basicamente já funciona Então se você quiser Tem as duas alternativas Sei lá Se você quiser Você escolhe aí da forma Que você achar melhor Beleza E pessoal Basicamente a nossa farm tá pronta, cara Olha só Você apertou o botão Você vai ativar a cerca E quando a cerca for ativada O que que ela acontece? O nosso observador vai detectar Uma atualização de bloco Que vai automaticamente ativar E desativar Aqui, pessoal A nossa lava E ativando e desativando a lava A gente vai conseguir, pessoal Matar as vacas filhotes Gente Basicamente a nossa farm é isso, cara Terminou Se você quiser também botar escadas Pra tá subindo aqui em cima Pra tá mexendo na parte de cima Tá farmando os mobs, né Ou então você quiser também Pegar aqui algumas molduras Pra tá Meio que identificando O que que é cada botão Por exemplo aqui Pra poder queimar a vaca Você vem e bota aqui Uma carne cozida Ou então pra poder reproduzir Você vem e pessoal Bota aqui um trigo Olha só que legal Você pega aqui o trigo, cara E bota aqui Pra sinalizar que é reprodução Outra alternativa também Que você tem Pra poder fazer aqui na farm É botar uma cerca Aqui na parte de cima Por quê? Pra evitar de alguns mobs Ou caírem aqui dentro Ou coisas do gênero Inclusive até você cair aqui dentro, né Gente Tá pronto Tá pronto Agora é só botar as vacas Aqui dentro Olha que legal Você vem, ó Vai botando as vacas Aqui dentro Aí cara Botou as vacas Você vai lá Aperta Olha só que legal Saiu a água Ah não Quero reproduzir elas Pra depois Que juntar a certa quantidade Eu libero elas Beleza Você trancou Você vem e reproduz Os filhotinhos vão ficar Pessoal Simplesmente presos Aqui em cima Até que eles crescerem Cresceu, cara Juntou, sei lá Cinquenta mobs aqui dentro Tá no limite máximo Aí você vem Libera aqui a portinha Velho Os filhotinhos vão começar a cair E quando eles crescerem Aperta a lava E mata eles Gente Basicamente Essa farm é essa Pessoal E gente Se você gostou Do tutorial de hoje Não se esquece De deixar o like Compartilhar o vídeo Que me ajuda bastante Bora se inscrever no canal Porque eu tô postando Várias farms aí Enfim Passa na descrição Tem um link De várias farms aí Muito legal Que você pode estar fazendo No seu mundo E coisas do tipo Gente Muito obrigado Por que assistiu o vídeo Até aqui Deixem comentários Sugestões De qual farm Você quer ver No próximo vídeo Gente Peço muito apoio De vocês Para se inscrever No canal Cara Estamos quase chegando A 200 mil inscritos Muito obrigado Para todo mundo Que eu comprei o vídeo Até aqui E aí Fui E fui Tchau